E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta, Game Easy, levando uma flechada. E hoje estamos de volta aqui com o Zelda, galera, A Link to the Past, Legenda of Zelda, A Link to the Past. E vamos dar continuidade à nossa aventura, tá? Onde eu preciso ir? Eu quero ir nessa floresta aqui, então dá pra mim ir pra esquerda aqui. Ok, pra cima. Isso aqui eu consigo levantar, né? Aê, garoto. Morreu. Bora pra cá, né? Nada que interesse. Esqueci que quando você bate nela, ela, ó, Me Gusta a corda, velho. Pô, nem uma fadinha, velho. Tá, beleza. Aqui a gente vai conversar com um menininho aqui, ó. Quer dizer, um bichinho bem feio. Estou assim porque vim para este mundo. Enjoei de tocar a flauta no mundo da luz. Tinha um buraco pequeno onde os animais se escondiam, com flores e grama. Ah, escondi minha flauta. Vai tentar achar pra mim? Sim. Tem presta minha pá. Boa sorte. Nice, garoto. Agora posso cavar em qualquer lugar. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ganhar pá, né? Beleza. Não? É isso que eu quero? Agora a gente vai pegar o espelho. E apertar o botão errado. Vocês estão ligados, né? E vamos voltar para o mundo da luz. Olha lá. Ah. Ah. Ah, droga. Não dá pra mim fazer o que eu queria. Eu vou ter que sair da floresta e usar lá fora. Vamos usar aqui. Aí quando ele toca a flauta, a hora que volta, ele já entra no Dark World de novo. Beleza. Agora tem a pá. Se eu não me engano, a gente tá aqui pra cima, tá, galera? Se eu não me engano. Vamos ver se eu lembro. Aqui, ó. É algum lugar aqui. Ah, moleque! Que nóis! Tá, vamos lá conversar com o nosso amiguinho. Peraí que eu... Se eu não me engano, tem um cara que me... Tudo bom, hein, mano? Vamos vir pra cá? Daqui a pouco eu volto lá tocar no Dark World, galera. Mas eu quero fazer algumas coisas. Esse aqui vai ser um vídeo também pegando alguns itens, tá, galera? Sem dungeon. Ok, estamos indo bem. Depois que a gente foi pro Dark World, galera, aumentou muita gente de... De... De guarda. É você, da flauta. É você, da flauta. Eu achei que era com esse... A tradução tá foda, velho. Tá quebrando as pernas a tradução. Eu lembro que eu tinha que tocar pra alguém aqui. Não lembro quem que era. Você? Ah, a flauta do filho. Onde ele... Onde ele está? Conheceu ele? Ah, como? Ah, vou falar com você. Espere, eu vou abrir meus olhos. Tá, beleza. Se eu não me engano, agora que eu toco aqui no pássaro, que ele falou ali, ele vai começar a ter uma viagem rápida aqui, ó. Sempre tem que ter flauta no Zelda, né, mano? A ocarina do tempo. Aí, garoto. Agora, cada vez que eu tocar, ele vai levar ele pra onde eu quiser. Pra onde eu quiser, não. Pra alguns pontos específicos. Só que eu não lembro que pontos que são esses. Vamos tocar pra não ver. Aí, beleza. Ah, são alguns pontos, ó. Vamos aqui agora pra... Pra casa do Link. Eu quero ver se eu consigo fazer mais uma coisa, velho. Se eu não me engano, se eu não me engano, sai, mané. Vamos pular aqui. Não dá pra pular aqui, que legal. Preciso ir pela água, cara. Preciso... Achou... Ah, não! Por que que você fez isso, migão? Beleza. Eu preciso achar um lugar pra pular na árvore... Na árvore? Não, na água. Só de mal. Acho que por aqui eu consigo. Algum lugar tem pra me pular na água, velho. Tenho certeza. Isso é fora. Nada por aqui. Amanece. Caraca, velho. Não tem um lugar pra pular na água. Não. Ok. Estamos indo bem. Caraca, velho. Vamos ver se eu consigo ir lá. Vai, 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 vai. Aê, garota. É aqui mesmo. Quero ir. E aí, tiozão. Nice! Agora temos três potes já. Falando nisso, será que a véia fez nosso item? Ou será que ela faz um Dark World? Acho que é aqui que ela faz mesmo. Tá. Tem muita coisa que eu tenho que ir pro mundo Dark e depois voltar pra cá, cara. Vamos pegar. Subindo. Ok. Caramba, eu tô bem longe de onde eu quero ir. Amanece. Quero vir aqui, ó. Será que ela fez, então? O que que é que ela ia fazer? Não. Ah, eu vou pegar essa aqui, vai. Tem nada, velho. Não, que por acaso. Nem que voltar pro Dark World, então. Caramba, quanto guarda, velho. Descenda isso aí, galera. Ok. Beleza. Voltei pro Dark World. Vamos conversar com o rapazinho ali, vamos ver o que que vai dar. Ele virou uma pedra. Uma pedra, não, uma árvore. Mas beleza. Peguei o que eu queria. E agora a gente vai pra onde? Nossa, terceira lá em cima, cara. Será que eu consigo passar por aqui? Vamos ver o que que tem por aqui. Ó, temos uma casa aqui, velho. Tá, isso aqui depois eu faço. Essas coisas são complicadas. Ah, ali é pra mim cavar. Pode ser que eu ache um coração, um coração, um cone. Tchau, 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 tchau. Filha da mãe. Tá, ok. Vamos pra onde então agora? Pra cima, né? Se eu conseguisse passar, mas eu não consigo. Tá, então vamos lá. É... Cara, se eu não me engano, 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 tem um jeito de ser rapidão esse negócio. Vamos ver se eu consigo. É nóis. É nóis. Dá licença aí, galera. Dá licença aí, galera. Eu só não lembro agora como é que eu chego lá. Acho que a entrada é por aqui, mas... Putz, vai ser chato achar, hein, galera. Se eu achar nesse vídeo, eu já faço a danja. Tá, tipo, ela fica muito mais fácil, velho. Ó, God. God, God, God. Ó, aqui dá pra mim fazer um esquema, né? Ó, ô, garoto. Já estamos procurados e sabemos aonde tem fadas. Opa, coraçãozinho é nóis. Beleza, garoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Cara, agora vai ser a hora. Sai daí, ladrãozinho, sem vergonha. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Falta mais uma ainda, ô, bagulho zoado. Cara, vocês não me roubando, tá de boa. Tá. Tudo vai se achar o que eu tô procurando, galera. Onde eu já fui, né? Tem uma graminha em algum lugar aqui. Que ela se transforma em portal, velho. Nós vamos achar ela, vocês vão ver só. Nada de interessante. Não é você. Vamos subir, então. Ah, maldito. Valeu. Tá, não é aqui. Ai, filha da mãe. Sai fora. Não vai me incomodar, não, velho. Aqui. Isso. Por que é tão difícil? O que eu estou procurando? Caraca, maluco. Preciso achar isso. Para cá, acho que eu não fui, né? F***. 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 Caramba, onde será que é, mano? E será que? Só que não. Acabou um. Aqui é a saída, tá vendo? Tinha um lugarzinho que a gente entrava e dava certinho lá, velho. Vamos aqui ler a nossa sorte? Vê o que ele tem para nos falar. Vai encontrar um homem no deserto, velho. Ok, ok. Muito obrigado pela sua ajuda de merda. Bom, mas é isso então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que estão no canal, se inscrevam nele. Que assim vocês estão ajudando demais, demais na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo, a gente continua desse ponto. Eu vou encontrar aquele... Aquele portalzinho. Sem gravar, aí eu gravo chegando nele. Eu salvo antes, encontro ele e aí eu mostro para vocês como é que chega. Mas eu vou ficando por aqui então, galera. Fica um grande abraço e um até mais. Fui, pessoal!